Em uma nova onda de sanções, os Estados Unidos proibiram a compra de petróleo russo. Já Vladimir Putin ameaçou o retaliar, cortando o fornecimento de gás para a Europa. Hoje houve o cessar-fogo temporário para a retirada de civis ucranianos das áreas de conflito. Enquanto os mantimentos chegam, os cidadãos fazem fila para entrar no ônibus. Sumi é uma das cinco rotas de fuga oferecidas pelos russos aos civis, que querem deixar a guerra para trás. O número de refugiados ucranianos já subiu para dois milhões, segundo a ONU. A situação é dramática nas cidades que fazem parte deste corredor humanitário. Devastada pelos bombardeios, Mariupol está sem água, aquecimento nem telefone há vários dias. Pontos de energia elétrica são disputados. A dona desta loja enfrentou saqueadores, tentando manter o pouco que sobrou nas prateleiras. Enquanto a população deixa as grandes cidades, o presidente Volodymyr Zelensky divulgou um vídeo nas redes sociais para mostrar que está em Kiev. Falando ao parlamento britânico por videoconferência, ele fez referência ao discurso de Winston Churchill na Segunda Guerra. Não vamos nos render. Foi aplaudido pelos parlamentares. O reforço chegou na forma de uma legião estrangeira. 20 mil voluntários de vários países se juntaram às forças ucranianas. Os Estados Unidos atenderam ao apelo de Zelensky e apertaram ainda mais as sanções contra o Kremlin. O presidente Joe Biden anunciou a proibição de petróleo, carvão e gás da Rússia, um dos maiores produtores mundiais de combustíveis fósseis. É uma decisão que vai custar aqui em casa, admitiu Biden, mas defender a liberdade tem custos. Ele prometeu fazer o possível para minimizar a alta de preços nas bombas de combustível. A reação de Vladimir Putin foi embargar o comércio de matérias-primas. A lista dos produtos que serão proibidos deve ser divulgada em dois dias. E também ameaçou cortar o fornecimento de gás para a Europa.